Amigos e amigas de Serranópolis de Minas, aqui é o deputado federal Zé Silva, presidente do Partido Solidariedade em Minas Gerais, o 77. Passando aqui para pedir seu voto, seu apoio para o vereador Sidney, 77888. Eu que já tenho uma história de trabalho e resultados com vocês, já destinei mais de 5 milhões para ajudar a nossa Serranópolis de Minas, eu fui presidente da EMATER, secretário de Estado do Trabalho, secretário de Estado de Agricultura e como deputado federal no quarto mandato, faço o meu compromisso de continuar junto com João Coragem e Rafa Cruz, trabalhando para cuidar da nossa Serranópolis. Para o vereador vote Sidney, 77888. Para o prefeito vote João Coragem, vice Rafa Cruz, voto 77. E vamos juntos!